Banda, doce com pimenta Beijo, beijo e Bruno Valeriano O melhor e quanto final Sem você, não sou nada Solidão aqui no peito faz doer Meu amor, não diz nada Eu não vivo sem você Nada sou, não sou nada Onde estão as nossas juras de amor? Diz pra mim, vale agora Não me deixe, por favor Se me disser que acabou É difícil aceitar Sem o brilho do teu olhar Não tem luz, não tem calor, não tem luar Não tem vida sem você Se me disser que acabou Nossas juras de amor Sem você, não sou nada Coração está sofrendo Quero amor Diz pra mim Eu te amo Não me deixe Nunca mais Se me disser que acabou É difícil aceitar Sem o brilho do teu olhar Não tem luz, não tem calor Não tem luz, não tem calor Não tem luar Não tem vida sem você Se me disser que acabou Nossas juras de amor Prometeu amor sem fim Não me deixar viver pra mim Prometeu não quer fugir Vai me deixar Não posso aceitar Solidão vai me matar Se você, não sei Se você, não sei